Bora! Vem cá! Preciso passar. O que foi? A trindade ainda tá aqui. O quê? Achei que todos eles tinham voltado a Paititi pro ritual. Acho que durante o deslizamento alguns foram deixados pra trás. Eles encontraram uma antiga ruína subterrânea e montaram um acampamento. É uma cripta. Os habitantes daqui me disseram que ela foi construída para os sacerdotes de Zipakna. O deus das montanhas. E dos vulcões. Mas já vamos chegar nessa parte. A cripta fica perto do templo de Zipakna. Muitas pessoas daqui ainda visitam esse templo regularmente. Ou visitavam, até a trindade se mudar pra lá. E é por isso que os tremores e as cinzas não pararam. Zipakna não gosta de ser desrespeitado. Então, Lara, eu tava pensando... Será que poderia dar uma olhada nisso? Sei que a pedi muito. Pode deixar. Obrigada. Eu fico muito agradecida. Obrigada. Oiga, idiota! Oiga, idiota! Oiga, idiota! Oiga! Oiga, idiota! Hum, não conheço bem este símbolo. Trancadas, mas deve ter um jeito de abrir. É aquele símbolo de novo. É aquele símbolo de novo. Ficou! 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 Sabia que teria um gerador em algum lugar por aqui. Ah, ótimo! Agora vamos ver se deixei passar algo na escuridão. Vamos lá. 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 Vamos lá.